Hoje nós entramos no 17º Domingo do Tempo Comum e continuamos com aquele capítulo de Mateus, que é das parábolas. O começo desse capítulo diz que Jesus saiu de casa de manhãzinha, sentou-se na beira do lago, mas foi juntando tanta gente que ele subiu numa barca e começou a explicar o reino de Deus com parábolas. A gente teve a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola da sementinha de mostarda, o reino é uma coisa pequena e que vai crescendo, a parábola da mulher que põe o fermento na massa, ninguém mais vê o fermento, mas a massa cresce. E depois dessas quatro parábolas, Jesus voltou para casa, só com os discípulos. E aí eles pedem uma explicação da parábola do joio, que foi o evangelho do domingo passado. Mas Jesus acrescenta só para os discípulos as últimas três parábolas. E a primeira é a história de um lavrador, de um camponês, que é um camponês pobre, que está trabalhando no campo de outra pessoa e, de repente, ele toca com um tesouro lá no campo. Vixe, ele fica todo feliz da vida, esconde aquele tesouro, sai contente, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo onde tinha o tesouro. Jesus conta mais uma parábola. Tinha um comerciante de pérolas finas e que saia buscando as melhores e, de repente, ele encontra uma pérola muito, muito valiosa. E o que ele faz? Ele vai e vende tudo o que tem e compra aquela pérola preciosa. Essas duas parábolas falam, não assim, jogou a semente, teve terra boa, a mulher fez o fermento, mas aqui a pessoa tem que tomar uma decisão. Olha, encontrar o reino e tudo que Jesus propõe, o seu caminho, o Deus de Jesus, que é pai, que é misericordioso, quando a pessoa descobre isso, se ela toma a decisão, ela larga tudo, vende tudo e vai comprar o campo onde está o tesouro. E também o comerciante faz a mesma coisa. E Jesus finaliza com uma parábola que aqueles discípulos, muitos deles pescadores, conheciam muito bem, que é quando a gente jogava a rede, puxava para a terra, e aí tinha peixe bom e muita coisinha ruim, que não valia para nada, então tinha que separar. Os bons punham no cesto e os outros jogavam fora. E Jesus compara isso ao fim dos fêmeos. Ele, assim como vai queimar aquela palha do joio, também vai queimar esses peixes que não valem nada e vai trazer os bons para o reino do seu pai. E os maus, ele diz, vai junto para o fogo. O que nós podemos guardar desse evangelho de hoje é essa interpelação de Jesus diante da descoberta do reino. Tomamos ou não uma decisão para seguir pelo caminho de Jesus, pelo caminho do reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.